Quando eu pensei que estava tudo acabado Dentro do meu coração Uma voz me disse assim Siga a minha direção Ouça a minha voz Eu tenho cuidado de ti Eu vou te abençoar Não desista Você não pode parar Não desista Volte a se alegrar O que pra nós é impossível Meu Deus Torna possível Basta você acreditar Eu tenho cuidado de ti Quando eu pensei Eu tenho cuidado de ti Eu vou te abençoar Não desista Você não pode parar Você não pode parar Não desista Volte a se alegrar O que pra nós é impossível Meu Deus Torna possível Basta você acreditar Eu tenho cuidado de ti 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 Eu tenho cuidado de ti